Ai, abriguei Eu dei a minha destaque Deixa eu acender a luz Meu Deus, quase cai Esse quarto tá uma bagunça Oi gente Não, peraí Acabei de acordar pra tocar de sono Oi gente Vimos a mais um vídeo Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês Que vai ser um vlog Eu vou no centro da cidade com a minha avó E né, tudo bom Querida Esse cabelo tá de um blogueirinha no Instagram Mentira, gente Eu vou lá hoje E eu vou pegar o meu aqui Eu vou lá hoje Então, né Vou fechar esse aqui porque Ninguém precisa saber E agora eu tô procurando uma blusa pra mim Com essa jardineira Tá um pouco frio, mas é verão, gente Olha Os amarros não consigo Que ela vai ver Aqui, olha, gente Vou com essa jardineira E agora eu tô procurando uma blusa pra ir Né, com alguns grampos aqui Né, com alguns grampos aqui, né Mas tudo bom Que linda Agora eu tô vendo Uma blusa que está Uma bagunça Nessa Isso também não abre É a parte de baixo Que é blusa de verão Né E eu tô procurando uma blusa aqui Pra ir E agora eu estou vendo, né Olha, a bagunça Eu vou Procurar uma blusa Acho que eu vou com essa Blusa aqui mesmo Acho que eu vou com essa blusa aqui, ó Que ela é bem fresquinha Ou se eu não for com ela Eu vou com essa aqui Cadê a blusa? Cadê a blusa? Que não Acho Essa aqui que tem unicórnios e tal Bem tumblr Essa blusa aqui Bem de coisas tumblr Mas tá um pouco amarrotada Bem de coisas tumblr Tem batins Tem isso aqui Tem mais isso Tem isso Tá? Ai, meu olho E eu vou com essas E agora eu vou decidir O sapato que eu vou Acho que eu vou de rasteirinha Né Porque Tô bem vilão, né Tô achando que vai pra dar um calor de nada Mas eu acho que eu vou de sapatilha O de rasteirinha Tá uma bagunça Olha só Não li Ah, meu olho não tá doendo E eu tô com isso aqui, né Da Marcela Que esqueceu Quem faz Agora dá o exâncio lá E agora eu vou me arrumar Quando eu estiver pronta Eu volto pra vocês Pra gravar mais Eu vou fazer algumas compras, né Porque a Mário tá vazia Não é mesmo Até fiz uma lista De que a gente tem que comprar Arroz, feijão Sal, açúcar Óleo Não sei mais o que Danone Biscoito Pandãos Não, gente Eu não posso comer isso É... Biscoito Sei lá, gente E agora Eu tô decidindo a blusa Não sei se eu vou dizer aqui Eu também nem fiz Eu vou com aquela Coisa ali Eu acho que eu vou com uma calça Leggin cinza Pedi emprestar na minha mãe A calça dela Né, então É nóis Já volto Aqui a minha roupa Tô com essa blusa rosa Esse macaquinho Esse casaco aqui Tô com esse arco Bem brilhante E tô com esse tente A minha piscina ficou lá No banheiro Não lembro isso No meu olho Que tá Alérgico Eu vou ver se eu passo Um gloss Um batom bem claro Na boca, né Pra Dar uma Recapitulada Vou procurar aqui Um batom Deixa eu fechar aqui Meu guarda-roupa Ninguém precisa ver A bagunça Que tá nele Eu vou Ver se eu acho Um batom Deixa eu botar vocês aqui E o senhor Caiu Nem na caixa Assim Eu vou ver se tem um batom Aqui Tem um nude Eu acho que eu vou Com esse nude É Né Tem topster E assim Deu Eu vou ver se tem uma bolsa Amarela Porque ela é bem grande Eu vou com ela E a minha irmã chorando Como sempre Eu vou levar esse batom Dentro da minha bolsa E eu vou usar a bolsa aqui Pegar ela, né Que ela cabe Minha sombrinha Cabe no meu casaco Que eu tô Cabe tudo O negócio tá vazio A gente Quero aí Ó Tá vazio Não tem bolsa Ninguém Só tem uma moça Com a filha A gente já chegou Aqui no mercado E Né Agora eu vou ver Se eu Não sei É Fica andando Porque a gente Tá esperando A minha tia Que a gente vai A gente já fez Um pouco de compras Hoje Nos carrinhos Já tá um pouco cheio E eu comprei Um bolinho Pra experimentar Né, gente É de chocolate O chocolate é bom Olha Mas Tem Som aí falando Então É Da Oligin Tem uma Pessoa me olhando E eu tô com Um pouco de vergonha Né, vó? É Fala aí Oi Então Ligaram Minha tia acabou De ligar pra minha avó E É A gente tá esperando Ela dentro do mercado E eu tô olhando Algumas coisas, né Tipo Tipo Isso daqui, né Gente Porque isso aqui É muito bom É Bom Bom E eu tô no mercado Extra Né Aqui tem bastante promoção E eu gosto bastante Desse mercado Ali tem televisão Promoção Não entendo tudo A minha tia chegou Com a Marcela Ela podia ir lá pra casa, né Mas tá meio complicado As situações A minha avó Minha tia Minha avó Eles fizemos algumas compras E a Marcela tá ali Então daqui a pouco Eu volto Né, Marcela? Meu Deus Eu tô com muita vergonha Tá muito forte Tá muito forte Mercado Atrás das coisas Aqui, né Aqui Vou mostrar o espelho Pra vocês Gente, eu tô com muita vergonha Tem muita gente Olhando pra mim Eu não sei se pegou no vídeo Mas uma mulher Ficou olhando pra mim Toda hora Tem gente que nem liga Mas tem gente que liga Olha numa cara de pau Cara de pau É, ué Cara muito de pau Gente, minha alergia Tá piorando, né Por isso que eu não tenho Gravado muito vídeo Pra vocês Se eu sou feia Tu é o quê? Ridícula A gente vai olhar os celulares Eu vou passar pra comer É o cinza, né Preto Cinza É, 1800 Tem que juntar 1800 conto Iphone 8 Space Liga pra ver Paneu 8 Aqui tem o 7 O quê? Difone Deixa eu ver Passa pra cá Bonito Vem com a borrachinha, né Que sempre perde Gente, olha Tem o 7 Vou ter que brincar Minha você descontou E moeda Tá rachando aqui, olha É porque minha unha cresceu já Eu pintei antes de ontem E minha unha tá crescendo Aqui, né Tem celular Samsung É, o J7 Prime Vamos lá ver o material escolar Ali, véi A gente vai ver A gente passou por ali Tu fala que tá ali A gente não ia ver isso aqui primeiro? Então Ali na Magnolia Tem post-it Tem caderno Tem tudo de material escolar Talvez eu vou comprar ali Eu também Eu vi um de unicórnio Lá na Globo, mano Muito lindo Então, você tá fazendo Do Mercado Livre Algumas opções Aí minha mãe falou Que eu vou comprar Pra cá, véi Uma dose de Tem que dar pra ela Uma dose de Eu vou mostrar pra vocês Qual é aquele lugar Que eu quebrei a caixa Vem cá comigo Nós tiramos Também tem outro aqui, ó Kit Kat Olha, você ficou legal Só põe um Kit Kat Basta aí Gente, a gente vai lá No local que eu quebrei a caixa Vai comigo Marcela Menezes da Silva Fiote Tá me dando calma A gente pode tirar Um coisa com molho de tomate Vamos ver o molho de tomate Mais caro Pra nós tirar Salsarete Mentira, não, gente Tirar Gente do céu Não tá focando Tem vários cadernos aqui No Extra Como eu falei pra vocês, né Olha os cadernos Sapeca Tem cadernos aqui Tipo assim Mais ou menos Igual Não Esse aqui eu não gostei, não Olha, tem de ursinho Esse aqui é muito fofo Olha Tem Caderno assim pequeno Olha o tamanho Esse negócio de cola quente É de cola quente não É É de cola quente Porra Pequenininho A cola quente deve ser aqui Minúscula Olha, tem lápis Da Bic Caneta Da Fabi Eu vou comprar ele Também tem aqui Marcar texto Olha E vem com uma caneta Da Amorim, né A gente não vai comprar Nosso material hoje, tá? Ah, tem mais aqui hoje Aham, agora que eu vi Lá atrás tem mais, ó Tem tesoura Contador Lá Aqui tem doze lápis da Faber E vem mais um Marcar texto, né Ó Tem lápis da Faber Da Faber não Tem giz da Faber Tem várias coisas aqui, né Aqui tem um plom Ah, esse é bonito Maravilhoso Deixa eu ver se tem figurinha Claro que não, né Eu amo figurinha, velho Cadê Esse tem Esse tem um negócio, ó Eu amo isso aqui, velho Não tem figurinha Olha, tem grande Acabou? Acabou, mas não? Vamos abrir Não tem figurinha, filha Ah, tem sim Olha, que lindo Maravilhoso Caraca, de novo, velho Tem vários cadernos aqui Da Frozen E o caderno vai ser de 96 folhas só Pra cada matéria, por exemplo Eu vou pro sétimo ano Pra cada matéria Pro meu também vai ser assim Pra cada matéria vai ser um caderno Tipo, matemática, um caderno Ciência, um caderno Pra mim também vai ter que ser assim E eu vou comprar o caderno da Capricho Lá na Globo Eu vou comprar no varejão que faça O travo tem fação lá, minha avó bebel Ah, tá Talvez eu também compre lá Porque minha mãe De emoji, velho Nossa, tem Esse daqui tem um unicórnio, gente A folha dele é bem decorada E olha Tem adesivo de unicórnio Tem batata frita E é bem tão boa Um unicórnio É, gente A minha capinha é de unicórnio, né Tem mais coisas aqui Tipo, folha sulfite Tem folha colorida, olha Folha de fichário Acho que nem mostrou, né, gente Tem brinquedo aqui também, ó Ali embaixo tem mais algumas coisas jogadas Não tem mais nada aqui no amigão, né Só isso Não Amigão? Amigão não Extra Só isso Eu falo do amigão que sempre foi Meus materiais eram de um amigão O meu também era Agora, esse ano passado não foi do amigão E esse ano O ano passado eu comprei nem um excesso Foi minha avó que comprou Minha avó, minha avó É, nossa avó Pô, olha, nem compra pra mim, safada Safada não, mentira Faltava um dia pra gente ir começando E onde o seu material? Eu tinha que comprar no dia Eu cheguei muito atrasada Mochila eu já tenho Eu já tinha, né, no passado Sério, a minha mochila, velho Não, tipo assim Eu comprei o meu material no dia que eu tinha que ir pra escola Eu também tô Pede pra minha avó comprar alguma coisa pra nós Gente, eu já saí do mercado, tô aqui É, na corredor em frente A porta do mercado E a moça me olhou Então eu fiquei com um pouco de vergonha E parei de falar, mas Eu vou montar um pouco de vídeo aqui Vocês vão me enxergando A minha avó foi no sacolão lá do outro lado da rua E eu tô aqui esperando o meu pai Pra vir pegar nossas coisas, né? Minha boca deve estar um pouco suja Porque eu tava comendo um bolo de chocolate E eu tô esperando a minha avó Mas quando o meu pai chegar eu volto E quando o meu pai chegar também eu volto Porque eu vou comprar um picolé E aí E aí